E aí, meus bidos simbiontes! Bom, galera, saiu aí o segundo trailer de Venom! Bom, eu sinceramente não sei mais o que esperar. Eu até, pô, se vocês veem... Eu reagi, na verdade, a dois trailers, basicamente. Mas, sei lá, eu falo pra vocês que eu não reajo a o segundo trailer, porque geralmente entrega mais. Mas Venom é um filme que, por mim, eu não vou ligar sem me entregar mais. Sei lá, não é um guerra infinita da vida. Então, eu venho aqui reagir com vocês. Falaram já que o Venom não vai ter o Sambionte Maranha aqui. O que faz sentido pra mim, já que o Homem-Aranha não tá no universo, mas ao mesmo tempo decepciona. Porque a gente queria ver o Venom, pelo menos, pô, igual, tá ligado? Eu vi que ele tem umas coisas brancas, pelo menos pelo que falaram, né? Mas, sabe, tipo, pô, dá aquela sensação meio... Né? De qualquer forma, a galera tá pirando no tubo. Tem gente falando que não tá gostando, não sei o que e tal. Mas tem gente que tá tipo assim, meu Deus, que trailer foi esse? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. E parece que o final do trailer é muito louco. E temos um Venom mais assassino, assim, falando que vai comer no Siniquim, não sei o que. Eu falei, caraca, esse trailer deve tá muito louco, né? Então vamos agora reagir ao seguro trailer de Venom. Um filme aí que tá bem polêmico, galera, que não quer, galera, que quer, galera, que é fenômeno aí, que é, galera, que é fenômeno aí, que é, galera, que é fenômeno aí, não quer. E é isso, né? Nossa, tinha um simbiote amarelo, né? Puts, cara! E aí, se você botou os siglos nele, né? Nossa, que legal. Nossa, que legal. Nossa, que legal. Olha lá, aquela Siniquim Chevenha é o primeiro que ele não tinha esses bichos e agora tem, tá ligado? Nossa, que legal. Olha que legal. Dá uma pega. Lembrou um pouco com a Melha 3, né? Do we have a deal? Eyes, lungs, pancreas, so many snacks, little time. Nossa, imagina que você ribeu no Jard. É, realmente, não é mesmo? Não tem ideia de como você está me atingindo. Se você cooperar, você pode simplesmente sobreviver. Dá um beijo sem sobreviver. Você não quer fazer isso, confira em mim. Ah, feio! Nossa, que é isso, que é isso? Calma aí, eu preciso pautar. Eu vou precisar pautar essa cena, mano. Acabou já? Tem mais alguma coisa? Feio? Eu quero estar com a coisa, mano. Oh, eu tenho um Parasite É O nome é Chan Mas se eles Foram bem assim Pensarem bastante Dá pra eles fazerem uma história muito louca Dá pra fazer um filme muito pica Até agora o filme parece ser muito louco O V não tá assustador Tá um bicho tenebroso Tá querendo matar todo mundo A boca dele O jeito que ele se movimenta Tá muito zica Ele tá bem gosmento Mas sei lá Nos quadrinhos nunca deu pra saber se era uma pele Se era gosmento E o gosmento acho que deu um ar Legal assim pra ele O olho assim, ele dá uma mexida Muito louco, mano E a boca dele é gigante E ele pega no cara, mano Nossa, velho Gigante, gigante Melhor que o Venom do Homem A3 Mas velho, e esse final, mano? O Venom Tá o Ed Brock aqui E aí tem um Venom Aí Aí tem dois Venoms aqui Aqui, ó O cara O cara que fez todo esse lance de De simbiondos Aquele cara do começo Que tava tipo falando Não, mas eu quero juntar Fazer um serviço pro superior Ele tá com o final, ó Nossa, essa cena tá muito zica, mano Tá Uma espécie de carne em piscina Só que Eu espero que não seja carne em piscina Porque ele não tá vermelho Se não tiver vermelho Eu não quero carne em piscina Tem que tá vermelho Mano, senão eu vou pistolar Enquanto isso O Venom tá Tem uma cor azul Jogando meio azul nele Quadrinhos total A Venom O Venom é preto Mas ele tem um lance azul, tá ligado? Tipo Desenhado assim Tá uma cor azul aqui Aí Parece que os Venoms Os Simbiondos estão soltando, né As pessoas Que seria o Eddie E Eu não vou chamar isso aqui De carne em piscina Já falei Tem que ser vermelho Ele tem Pequenos traços de vermelho Aqui, tá mais pra cinza Mas tá O cara que, né Fez todo esse bagulho Acho que Provavelmente o vilão da história, né Mas, mano Fala que o vilão seria carne em piscina Se esse daí for carne em piscina Eu vou pistolar, mano Mano A não ser que ele fique vermelho Sabe Efeitos especiais Dá pra ver que Mano Se você pegar os estrelos Tem muitas cenas aqui Que agora tem o Simbionte É a mesma cena As outras não te recebiam antes Nessa tempo Sei lá o que eles quiseram fazer No primeiro teaser, tá ligado Mas Cara, muito zica, mano Deixa eu ver se Não deixa eu passar em nada Nossa, a cena dele Dele soltando assim No braço assim O bicho aparecendo aqui Conversando com o Venom Pô, legal, cara Muito zica Quando o Venom vai Falar com ele, tá ligado E vai ser um bagulho muito tipo Será que ele vai transformar o Venom Em herói no final Ou será que Será um anti-herói mesmo De qualquer forma É muito pequeno Mano Vendo esse filme Como não seguindo os quadrinhos Tá muito zica Tá muito louco Como não seguindo os quadrinhos Tá bem infiel Mas Cara Se eles tiverem um bom roteiro Um bom vilão No final terminar top Assim Nossa zica, mano E tem uma cena que mostrou Como se fossem eles Sendo possuídos Tá ligado Olha aqui, mano Bem a mão dele Assim, o Venom aqui Lembra muito a cena Do Homem-Aranha 3 Quando o Venom pega E mostra a mão Assim Coisa preta Tá do mesmo jeito É igualzinho Olha aqui no começo Mano Eu quero ver se eu vi certo Mano Quando o cara É Aqui, viu Peguei certinho O cara Quando o cara Fala, mano Ali do começo Ele Ele mostra Um simbionte amarelo Mano E nos quadrinhos Se eu não me engano A Tem uma simbionte Que ela é Literalmente amarela Tem vários simbiontes E o que eles querem adaptar É uma luta de vários simbiontes Mas tipo Tem uma simbionte Que é especificamente amarela Nos quadrinhos, mano Nossa, olha aqui Tá a cor amarela, mano Que zica Será que tipo Aqui tá mostrando sua amarela E ali tem provavelmente o Venom Será que depois tem Pra frente tem mais Tem um vermelho Não sei o que Que é bem colorido Nos quadrinhos Tem alguns bem coloridos O Venom é o principal E o cara na piscina Mas Cara Muito zeta, cara Olha, eu vou no cinema sim Ver esse filme Vou voltar aqui Pra comentar com vocês, beleza Se for uma bosta Pode ter certeza que eu vou falar A não ser que Provo seja uma bosta Pra mim não, né Mas É isso, beleza Obrigado por estarem até aqui Se você gostou desse vídeo Provavelmente você vai gostar dos outros Então se inscreve Deixa o like Se você já tá no canal Deixa um like aí Ajuda bastante Comente o que você achou Desse dele Se você gostou ou não Quais são suas expectativas Pra Venom Se você quer ver o mesmo Venom Se você tá gostando Do que você tá vendo Ou você tá, tipo, odiando E galera Eu só tenho um vídeo Hoje mesmo De os 10 melhores momentos Do Homem-A-Ré de 2002 Veja lá, pá Aquele filme do Tom McGuire Antigo e tal E Recomendem lá Comentem sobre filmes Pra eu fazer 10 melhores momentos Porque agora eu tô sem opções Ninguém pediu mais E aí eu tô tipo Caraca, o que eu faço agora, tá ligado? Tô precisando de fazer De Guerra Infinita Porque saiu O filme digital, né Eu vou poder ver o filme de novo Que eu já vou anotando assim Com certeza Vai ter o Thor chegando em Wakanda Então É isso, beleza? Obrigado por assistir até aqui Falou!